Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Dois prédios, prédio 1 e prédio 2, estão localizados em um mesmo lado de uma avenida plana e retilínea. Um observador localizado no ponto A, base do prédio 1, observa o topo do prédio 2 sob um ângulo de 30 graus, com a horizontal. Outro observador, localizado no ponto B, base do prédio 2, observa o topo do prédio 1 sob um ângulo de 60 graus, com a horizontal. Desprezando a altura dos observadores e sabendo que a diferença entre as alturas dos dois prédios é igual a 41,52 metros, pode-se concluir que a altura do prédio mais alto, o prédio 1, é igual a, aí você tem os itens, observação, se necessário, use a aproximação raiz de 3 igual a 1,73, aí você tem os itens. Amigos, vamos partir para uma resolução, mas antes já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Eu vou começar representando a situação aqui, ok? Muito bem, a situação está representada aqui, a gente tem essa figura, a gente precisa determinar a altura do prédio 1, que eu indiquei aqui por H1. A gente sabe que a diferença entre a altura do prédio 1 e a altura do prédio 2 é 41,52, então H1 menos H2 aqui é igual a 41,52, tá? Ele disse para a gente utilizar raiz de 3 como 1,73, certo? Mas só se precisar, né? Talvez nem precise. Vamos ver se vai ou não precisar, tá? Eu quero H1. Então eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó, esse triângulo grande aqui. Esse ângulo é de 90 graus, o ângulo que o prédio faz com chão é de 90 graus. Então eu posso calcular H1 usando as relações trigonométricas, tá? Esse segmento AB, que é comum a esse triângulo grande e a esse triângulo pequeno, eu vou indicar a sua medida por K, tá? Então tangente de 60 graus é igual a quanto? Cateto oposto, né? Sobre cateto adjacente, o separado sobre o colado. Então H1 sobre K. Isso é a tangente de 60 graus. E a tangente de 60 graus a gente sabe, vale? Raiz de 3, tá? Por outro lado, eu posso usar a tangente de 30 graus no outro triângulo. Esse triângulozinho aqui, ó. Esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Então esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? Esse ângulo é de 90 graus, que é o ângulo que o prédio faz com chão, né? Então a tangente de 30 graus nesse triângulo aqui, ó, é H2 sobre K. H2 sobre K. E a tangente de 30 graus, quanto que é, né? É raiz de 3 sobre 3. O que é que eu sei? Eu sei a diferença H1 menos H2. Eu vou tentar usar isso aí. Pra tentar usar isso, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou subtrair essas relações membro a membro. Então eu vou ter, ó, H1 sobre K, que é esse aqui, ó, menos H2 sobre K. Então o prédio é de cima, menos é de baixo. Isso é a mesma coisa que raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Vai dar de cima, menos é de baixo. Aqui é bom, porque como essas frações tem denominadores iguais, eu repito o denominador que é K, tá? E faço a continha em cima. H1 menos H2, tá? Agora, aqui, ó, é como se eu tivesse aqui, ó, raiz de 3 menos 1 terço de raiz de 3. Vai dar 2 terços de raiz de 3. Então é 2 raiz de 3 sobre 3. Resultado dessa continha aqui, ó. Raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 3 dá 2 terços de raiz de 3. Porque aqui é como se eu tivesse 1 inteiro, né, menos 1 terço. Vai dar 2 terços, tá? De raiz de 3. Agora, H1 menos H2 é 41,52. 41,52. Então, isso aqui, ó, H1 menos H2, ele deu. Então, isso aí sobre o K, tá? É a mesma coisa que 2 raiz de 3 sobre 3, tá? Então, aqui eu vou determinar o valor de K, vou substituir o valor de KB aqui e vou determinar o H1. Simples desse jeito. Basta multiplicar em cruz. Eu vou multiplicar em cruz, ó. Eu vou ter 2 raiz de 3 vezes K igual a 3 vezes esse valor aqui, né? 3 vezes 41,52. Agora, esse 2 raiz de 3 que está multiplicando K, a gente passa para o outro lado dividindo, né? Essa conta que eu não vou fazer agora, essa multiplicação, esse cara que vai passar dividindo, certo? Então, eu tenho essa expressão aqui, que me dá o valor de K. Eu substituo aqui agora, ó. Porque a gente viu que H1 sobre K é raiz de 3, certo? Usando a tangente desse triângulo aqui, ó. H1 sobre K é a tangente de 60 graus, então raiz de 3. Agora, o K pode passar multiplicando. E o que é o H1? É raiz de 3, certo? Vezes o valor de K. Só que a gente acabou de ver que o valor de K é esse aqui. Então, 3 vezes 41,52 sobre 2 raiz de 3. Isso aqui é o valor de K. Olha que legal. Como tem raiz de 3 em cima e embaixo, a gente vai poder cancelar. E a gente nem precisou dessa aproximação, né? Por isso que ele disse assim, se necessário, use, né? Nem precisou. A conta que a gente tem que fazer é 3 vezes 41,52. E ainda tem que dividir por 2, né? Tem um denominador 2 ali. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. O 3 dividido por 2, sabe quanto é que dá? 1,5. Então, o H1 vai ser simplesmente 1,5 vezes 41,52. Quanto que vai dar o H1? Eu vou fazer essa continha aqui, bem nesse cantinho. Pronto. Deu 62,28. Então, a altura do prédio 1 é 62,28 metros. Portanto, o item correto é o item C de casa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com a carinha sorrindo. Se você tiver perguntas e quiser fazê-las numa aula particular aqui em Fortaleza, o meu telefone é 98726-5376. Aulas particulares de matemática em domicílio aqui em Fortaleza. Eu vou até você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!